Os estudantes Kiones Novais e Rafael Monteiro são acadêmicos de licenciatura do curso de Química do IFMA e estão otimistas quanto às experiências que vão vivenciar através do PIBID. Nós saímos da graduação, da licenciatura, saímos, podemos dizer, preparados para o mercado de trabalho para, assim, engrandecermos e contribuirmos com a educação. Ele engrandeceu bastante a minha formação. Ele me fez ter um contato recente com a área da docência, porque o nosso curso é licenciatura, a gente tem que ter esse contato. E foi extremamente prazeroso participar. Nesta etapa, dez acadêmicos foram selecionados. Cada um vai receber uma bolsa de estudos mensal no valor de 400 reais. Dez alunos do curso de Química que vão iniciar esse projeto hoje com alunos do Estado, certo? Das escolações do Mônio Nascos Passarinhos. Eles irão pra lá, obviamente, pra iniciar a docência, mas, acima de tudo, eles vão adquirir experiência e vai dar pra turma, pros alunos do Estado, uma forma diferenciada de aula envolvendo a teoria, a prática, jogos, enfim, trazer uma forma diferenciada de dar aula. Os bolsistas vão atuar na Escola de Ensino Médio Santos Dumont e vão contar com o apoio de professores e supervisores da própria unidade de ensino, além de coordenadores do subprojeto de Química.